De pena, levantou na boca do gol, desvio de cabeça, pegou, entrou, é gol! É muita emoção, 105! Gol! Do Internacional! Pedro Henrique, 28 é a dele! Falta batida da esquerda, ela passa por toda extensão da esquerda, para o lado direito, ele se apresentou meio de peixinho, testou para o gol, o goleiro defendeu no primeiro momento, só que a bola ganhou altura, passa encobrindo ao goleiro, São Paulo, ele morre nas redes! Estamos com 4 minutos e meio jogados, primeiro tempo, Pedro Henrique, Pedro Henrique, Pedro Henrique, para tirar o primeiro zero do placar, é gol do Inter! Agora, na frente o Inter, Inter 1, São Paulo 0!